Nossa senhora! Vai cair! Não caiu pra fora! Ele é facinho! Qual que é você? É com uma droga! Ele não é eletrônico! Faça um cavalinho de pau aí Felipe! Vai fora! Vai fora! Segundo que vai cair de três! A intenção ia cair Felipe! Ele cansou porra! Eu mandei nele! Eu tomo o alohone em baixo! Puxa o alohone em baixo! Puxa o alohone em baixo! Puxa o alohone em baixo! Puxa! 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 Essa eu peguei também, essa foi boa, essa foi muito boa, o que aconteceu, caiu então? Mais um pra gente, tá gravando ainda.